Tudo que nós precisamos é guardar a nossa mente, o nosso coração, de maneira que a preocupação não entre nela. Eu preciso exercitar o Senhor. Paulo descreve como Deus. É a paz de Deus que excede todo o tempo de sentimento, que guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. É tendo a paz de Jesus que nós teremos o nosso coração e a nossa mente protegida. Gente, hoje eu estou falando aqui, mas o aprender e o viver, eles andam juntos. Vai gatinho, 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 vai gatinho. Deus, ele nos concede a graça de que precisamos para qualquer situação. Aqui, aqui. Quando a gente aplica na prática o tipo correto de atitude, a gente descobre que joga do nosso coração.